AAAAAH! Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo, vou dar um pipoco no desguio Ai, me ajuda, me ajuda! Dá um pipoco, dá um pipoco! Atrás de mim, dá um pipoco! Ai, isso, vai! Um do pipoco! AAAAAH! Eita, eita, eita! Feita, feita, feita do bicho! Eita! Dá um pipoco, dá um pipoco, dá um pipoco! Capobá! Mas, dá um pipoco! Mas, dá um pipoco! AAAAAH! Calma, 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 segura, vai! AAAAAH! Sobe a porra! Sem mil de nada! AAAAAH! AAAAAH! Mas, vale! Dá um pipoco no bicho, rapaz! Vai marcar! Errei! Errei! Vai! É a melhor porra, mas eu vou morrer! Morreu, morreu, sonhos! Agora, vai ser doideiro agora! Agora, irmão! Agora, irmão! Agora, irmão! Vocês nunca sofreram tanto num jogo, né? Na tua vida! Aí! Eu nasci! Nasci aqui! Nasci aqui,�� oddjuku, beste! Tá, tipo! Eu nasci do lado do farol, velho, gano com os pagunos do Jordão! Você tá em Z EST LOJASQUE! QUÊ?! Mas, видим... Mas, tu sobe? Eu aqui em Finish Cafe! Esse cara é foda, patroa! Já vou subir escada aqui pra ver se eu acho que não é uma revolução La魔ica! Não é o caso seguinte! É melhor de se matar em outro canto? Não tem como! Esse pau é aleatório! Isso que é, foda! Não sei! Mas aí nunca, só ele é melhor... Tipo... Eu to perto de você! é um pouco longe na cidade da frente é uns 15 minutos até aí eu mandei esse minuto vai ela vai render galera eu achei o macacão para sua camisa lá em cima é tipo na sua direita vai ter esse equipamento aí você troca como é que eu faço para rasgar aqui minha camisa eu tô preso de faca é verdade faz mentira não tem um mão para poder puxar a camisa e rasgar não é próprio casual já morreu vai lá pô tomei uma queda aqui não tem uma reta tá velho vou ter que ter lá lá e dos dois eles não é metagame não vai ter a dm nada não tem não a gente tá servidor de rp não nossa achei aqui um um capacete aqui boa aí spawne spawne spawnei perto da cidadezinha aqui onde que eu spawnei tem uma casinha tem um monte de trigo e tem um barco perto não me diga que informação boa velho parece que tem um cara tava só de cueca agora tô com a calça como é que é como é que é como é que faz como é que faz o que eu que a não é ver ver aperta ver aperta ver por aqui porra é de viado mesmo viado não aperta shift e eu apertando que nem um filho da puta não corre eu vou andar como eu vou andar que como é que eu vou conversar com os caras jamaica vai ser servidor br como é um please é isso cara como é o caralho o filho da puta puta que parei achou a lanterna eu achei uma saia como é que pode um como bota como botar roupa tu é gay tu é gay é vvv é o vv de viado já passaram aqui que eu tá tudo aberto não vai acreditar não vai achar um bastão luminoso velho não ia o cachorro de pelúcia é uma reta não queria falar nada não comigo mas eu acho melhor você tipo assim esse falado de novo tá velho é só um teste sabe aqui outra coisa eu vou sair na mão com o zumbi então já que vai me espalhar mesmo não fui tentar precisar na mão com o zumbi ali mas não tinha mais oito com ele aí eu achei que é tudo na piscina limão esse jogo aqui é tão filha da mão a empresa não liga se você é novo ou não tá ligado também não liga se você tem dinheiro ou não não pois só bota uma cento e trinta reais lá e você que se for para comprar a ver maria que alguém me matava aí se tiver alguém aí eu tô agentando inocentemente aqui mano como é que fala no jogo e o zumbi eu vou comer tudo e uma parte que você quer ver na porrada mesmo o botão direito para proteger e outro para subir o capa a gente vai colocar na porrada aqui agora tá ficando tudo aqui mas agora eu tô claro que eu tô quis aqui caralho derrubaia não tá eu vou tentar pedir na turquia porra seu merda aqui ó ó clima clima tropa não é pior pior que você vai matar um vem 15 na mão cruzão que isso aqui os minofcas uma filha da puta que porra os minofcas é um ator a verdade e eu tô lá para o jogo que é o seguinte é cada roupa tem sua tem sua taxa de isolação tem a ruim aí tem a fraca tem a média de alta e que é perfeito perfeita isso aqui é só que é que eu não tô com fio não mas não tem essa como você tá com fio não o ideal você sempre usar o melhor porque o seu personagem fica muito doente tô melhor a doença que mata tipo é como se o cara é sabe não se vacina de gripe tá ligado ele escreve morrer então quer dizer que tipo é melhor usar o bagulho que o capacete sim cara com o isolamento do capacete de tiro não é não a mulher a mulher o cara tá é morta me defender aí a porta não é subindo cara aí é que gostoso cara parece bait isso aqui não é perfeita isolamento perfeito como que eu arrumo o carro tem que pegar a roda bateria tudo para arrumar o carro não tem não é só para pegar o carro e ligar tá seco tá grosso tem que pegar as quatro rodas as portas é opcional vai ser precisa pegar radiador bateria como é que eu faço para comer essa porra aqui um lápis tá segurando o botão esquerdo o a a o a o 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 cpc dê um Cbdia MaretaUS é Spอย tem uma branca velha que a Tiger Tiger que coisa gostosa ó não 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 O que é que tá dentro dessa casa aqui, Jamaica? Não, não, não! O que é isso? 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 É player bear, pô. É caps lock pra você falar, caps. Ei, man. Ei, brasileiro. Ei, man, brasileiro. Era assim que o brasileiro fora com o outro. Ei! Fudeu. Meu irmão, vou cair de pau aqui. Fudeu. Aquilo ali é um player, velho. Ah, ele me bateu. Tô fechitadinho embaixo. Morreu! Tô fechitadinho ao caralho. Tá maluco, é otara? É o bicho é o mesmo, hein, doido. Precisa achar um zumbi aqui pra mim. Blazer? Porra de blazer. Olha lá. Eu toquei isso aqui. Caraca, achei munição de 357 aqui, ô. Pega essa munição aí que eu tenho um revolvão pra tu. Aí, ô. Revolvão? Quê? É nada, seu buce. Quê? Seu bucei, tá? Achei um linha aqui e vem meizinho, ó. O marre tá encontrando coisa que em sete anos eu nunca encontrei, velho. Meu irmão! Ah, eu soube filho da água. Caraca, Jamais. Cheguei na cidade ainda. Jamais que eu tô apanhando. Jamais que o zumbi me deu de cara cacetado. Jamais que eu tô muito na merda. Vai morrer! A sorte sua é que você não tá sangrando ainda. É por isso que eu preciso honrer o mototinho dash. Eu deveria conseguir fazer uma faca. Eu deveria não? Como é que faz? Pedra. Pra você fazer faca é com osso, tá ligado? Você pega dois ossos e faz uma faca. Aí é osso mesmo fazer uma faca. Caraca, pra jogar desse jeito aqui não vai dar não, irmão. Nessa qualidade de gameplay que a gente tá dando aqui... Eu não digo é nada. Achei mais bala. Munição de 9mm. Nossa, pega isso aí. Nossa, é de deserto. Caraca, eu tô achando nada, velho. Calma, becinho. Se eu morrer, parece pra outro lugar aqui. Que eu não quero ficar em cartulista mais, velho. É cartulista. Cartulista. Tô em cartulista. Cartulista? Se você não entendeu, nem eu... Ah, cerealzinha, mas tá com cerealzinha. Vou comer no seco mesmo, porra de leite. Leite é o... Leite de saco. Leite de saco? Hum, boiola. Hum, com granola. Um granola. Que delícia! Cara... Eu tô tendo a chegar a ele, pô. Eu tô com a vida boa, tô com comida boa. Eu tô atravessando a cidade. Eu tô bem aí. É bem aqui? Vai, reto aí. Eu tô vendo. Tem muito zumbi, velho. É tudo que tá com aquela luzinha vindo correndo ali? Sim, sim, sim. Sou eu, velho. Tem muito zumbi. Chega aí, parceiro. Chega aí na minha casa aqui, meu irmão. Crachô, vai tomar no meu... Eu vou dar a volta. Isso. Jogo merda. Crachô, meu jogo. Achou a mochila, vai. Epa, rapaz. Vamos, eu jogo crachô, velho. Caralho, velho. Não é possível não, velho. Crachô não, velho. Não, eu jogo crachô. Calmo, calmo. Que isso? Achei uma pistola. Deus parabéns. O zumbi me desmaiou, velho. Mentira, Jamaica. Não, Jamaica. Calma, 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 calma. Que eu vou esperar acordar o boneco para acordar. Ele deve estar comendo até o cu agora, irmão. Eu vou comer teu cu. A pistola está danificada aqui, jamais, ó. Cuidado para subir que você tem uma quentia para me vender aqui. Dá para me usar ela mesmo assim? Precisa do pente e das balas. O braxano. Mano, deve ser outro exigido. Esse viado entra na extinguisão. Caralho, cara. É uma pistolão. Parece que tu é com... E quantas balas? Tem um bala pra caralho aqui. É um de oito. Fica brincando comigo. Aquela maçãzinha vermelha do que eu tinha ali é fome? É. Ixi, estou fodido. Tu está nessa luz? Sim, sim. Eu estou dentro dessa casa. Tem três metais de você. Estou dentro dessa casa. Só entra aí e fecha a porta. É uma robô. Mas podia? Abra a porta, abra a porta. Abra a porta aqui. Calma aí, calma aí. Meu Deus. Calma. Abra a porta para mim, Jamaica. Eu estou indo, eu estou indo. Ufa, Jamaica, tu é um buceta, Jamaica. Correndo que nem um filho da puta lá fora. Eu estou viçando e olhando para essa porra dessa luz. Estou machucado, velho. Estou machucado. Não tem água, não tem água aí? Tem cerveja. Me dá. Isso é cerveja não, isso é vantagem, velho. Será que é só eu que bebo? Você é louco, cachoeira. Foi mal, foi mal. Já quero uma cerveja, irmão. Cara, eu tenho aqui biscoito. Não, eu tenho cerveja aqui, ó. Curativo também. Caraca, por essa não esperada, irmão. Dá uma maçã, dá uma maçã. Calma aí, eu tenho um patê. Dá uma maçã vermelhinha aí em cima da manterna. Ah, tem, ó. Eu acho que é só o caralho, velho. Não chamou de mim, mata aí, não, foda. Ó, essa arma aqui, tu acha que é melhor que a arma que eu tenho aí? Ó, eu tenho aqui, ó. É munição 357. A minha arma é o quê, mano? Eu não pego o revólver. Não, só a arma é um lixo. Joga isso fora. Pega só o revólver. Tá, peguei o revólver. Aí eu pego, qual é a bala? Não, primeiro faz o seguinte. Tu vai colocar a caixinha de 357 na mão. Tá vendo? Abre o inventário aí. Tá vendo que tá escrito mãos no meio aí? Aham. Vai colocar a bala de 357. Tá, vai para o quê? Aí você desempacota ela aí. Ó, abriu. Agora você coloca o revólver na mão. Aham. Tá no Battlefield Hardline, né? Sinta pressão, neném. O que é isso? Caraca, eu tenho um bastão luminoso aqui, mano. Tem como pendurar ele na sua bolsa, tá ligado? Tem uma alcinha aqui da sua bolsa que tu pendura ele e não precisa ficar na mão. Cadê? Ó, coloca o bastão na mão. Aham. Aí, ativa ele. Aí. Agora eu saquei. Abre o inventário. Tá vendo? Vai ter a mochila ali. Vai ter um espacinho. Tu vai ver o... Puta que pariu, ó. Agora sim. Temos uma gameplay, meu irmão. Ô, você até passa uma adezinha aí, viu, Marreto? Uma adezinha. Eu já passei cinco aqui. O pessoal não vê nem dois. É foda, velho. Calma aí, parceiro. Vem, 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 vem. Ó, lad, ó, ladzinho. Ó, lad, ó, lad. Tem mais um bicho aqui não, Jamarca. Vem, Jamarca. Mano, tem bicho vindo aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não consigo correr, velho. Jamarca, eu tô um porceta. Esse que tu é, Jamarca. Vai tomar no cu do meu. Cadê tu, Jamarca? Tô aqui com o cara, velho. Jamarca, que pariu? Me ajuda. De novo. Esse lugar é um bicho de novo. Errou, velho. Errou. Tu morreu, Jamarca. Eu morri, eu morri. Jamarca, você é um filho da... Você foi, você foi, porra, pra dentro da casa, meu amor. Você passei por vinho, foi, porra, mas... Toda hora, toda hora me foda, rapaz. Toda hora é praia, praia, praia. Irmão, quando eu não crash, eu tô na praia. Vai tomar no cu. Jamarca, caralho. Tem que buscar o teu CT aqui, mano. Ando, calma aí, moeda assim. Pai nessa placa, que placa, viado. Ó, a placa ali tem Curves, Bat e Cybertrack. Aí, 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 ó. Galera, eu saio ou não saio, galera, daqui? Eu saio ou não saio daqui, mano? Tento sair correndo daqui, eu não tento. Porque, mano, só tem uma saída nessa casa aqui. Eu acho que eu vou tentar pra aquela outra casa do outro lado da rua lá, ó. Elemento surpresa, elemento surpresa. Eu vou dar uma balão aqui no zumbi aqui. Vou tracar esse aqui dentro dessa porra aqui, ó. Vem, meu menino, vem. Valeu, falou. Fechou ou não, não sei, irmão. Eu tô correndo, passando. Corre! Meu Deus, eu quero trancar. Puta que pariu aqui também. Tá cego, porra? Eu vou te matar, mano. Fecha, filho da puta. Caraca, Jamaica, quase que eu tomo no... Apresento a vocês melhores momentos stand-up comedy. Qual é a fruta que se eu locomojo a per... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá de novo, vai. Posso contar? Posso contar? Conta. Qual é a fruta que anda de automóvel? Caralho, qual é a fruta que se locomove de automóvel? É, qual é a fruta, qual é? A fruta que se locomove de automóvel. Qual é a fruta, qual é? Espera, deixa eu pensar. É, essa aí é inesperável, essa é inesperável. Eu não esperava realmente por essa não, pô. É comestível? Puta que pariu. É comestível, é fruta, né, porra? Caralho, cuzão. Já sei, já sei. Qual é, qual é? É o Kiwi. Vai tomar do seu cão, você viu o chat, você viu o chat, você viu o... Ah! Você viu o chat dessa porra aí. Mas por que é Kiwi, velho? Não entendi. Kiwi, Kiwi, burro. É o trem que faz Kiwi, burro. Na verdade, eu não sabia que era isso, cara. É porque tem um carro, ele é um nome assim, cara. O cara falou Kiwi no chat, todo errado. Mas só que não tinha nada. Kiwi, Kiwi, mata com... E aí, pai, aí, pai, tu sabe qual é o animal que fala por quê? O viado, é? Aí, aí. Caraca, velho, tu tá vendo o chat aí? Não, essa história antiga pra caralho. Não era nem assim, velho. Não era nem assim a piada, irmão, era... Essa é a boa, pai. Essa é a boa. Escuta. E lá vamos, nóis? Qual é o bar do traficante que não serve Brahma? Essa é a boa, pai. O bar do traficante que não serve Brahma? Não, o bar. O bar. É, que não serve Brahma. Qual é, qual é, qual é, meu irmão? Qual é, meu irmão? Cara, não sei qual é. O pubs call by. Que entretenimento que você só vê aqui. Calma aí, fica aí, fica aí. Cara, só tem um zumbi aqui na frente da minha casa aqui, mano. É lá, sei lá, estamos chegando. Só bora entrar pra casa, bora, bora. Não consigo correr, viado! Caralho, é você, velho? É, do viado? 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 Vai, 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 vai. Eita, porra! Você é muito ruim. Eu que foco! Eu que foco! Eu que foco! Não. Foda! Toma, puta! Vem, Jamacco, vem, Jamacco! Vem, Jamacco, vem, Jamacco! Vem, Jamacco! Vem, Jamacco! Jamacco não é que já tá, é morto, irmão! Já tá, infectado, já tá no fim das... Onde a tua é, Carnot? Bora, 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 bora Que isso aí, Amonho, que isso aí? Aqui, aqui, vou jogar pra tua aí, ó Capacete de skate? É não Pega aí, pega aí, ó Tô com fome, velho Tem uma lata aqui, mano, agora não sei se consegue comer, ó Come, 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 come Bota na mão, dá só uma clicadinha pra poder abrir Isso, agora segura e come Isso Segura, segura 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 Ó, vou sair daqui, velho Vamos procurar que você tá Você sabe que vai tá já, mas tem que achar aquela sua luz lá, deve tá brilhando no chão, tá ligado? Mano, só corre, tá com Rapaz, fora, fora, fora Corre rapaz, querida? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, ó Caralho! Fogo, date um pouco, date um pouco, rapaz É dois, caí Ei, vamos descer, vamos descer, vamos descer, larga o zumbi, larga o zumbi, vem 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 Vem, vem 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 Caralho, o meu Senhor já chegando é tudo Onde é muito zumbi atrás dele, velho Ai, sobe, sobe Nossa, tô tomando muito tapa, cuzão Vou morrer, viado Ai, não Aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrar uma magia do replay imediato Meu Deus Ai, nossa, tô tomando muito tapa Ai, não Ai, não Morri, rapaz Ah, mentira, cara Cara, mas era só correr Eu tava correndo, véi Oh, oh Não, eu tenho um pulso, eu tenho um pulso Tem pulso ainda, eu tenho pulso ainda Tem pulso ainda, tem pulso ainda Cara, eu tô comendo de luta aqui a tua porta Porra, eu subi, viado Misericó... É muito subir, é mais de nove Não tem como não, véi E tem um subido que tá passando aqui ainda Fudeu E o Mike, o Mike, calma, usa o kit Ai, eu vou ter que usar o kit Cara, pra lá, não dá pra ver, dá pra ver Não, esse kit dá pra usar não, véi Não consegue subir, me levantei, me levantei Levantou, levantou Me levantei, me levantei Calma aí, tô parado Calma aí, calma aí Tô sangrando, viado Vou usar gase, vai usar gase Vou usar gase Calma, conta comigo Usei gase Ai, sobe aí, viadinho Mano, não consigo subir, viado O subido tá atrás de mim, mano Vai morrer Ó, eu sei a casa que tu tá Tá cheio de zumbi em volta É Calma aí, não é essa? É Ai, vai ver Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo Vou dar um pipoco no zumbi Ai, me ajuda, me ajuda Dá um pipoco, dá um pipoco Aguenta de mim, dá um pipoco Aí, isso vai Dá um pipoco, dá um pipoco Aperta assim, aperta assim Aaaaaah Eita, entra, pega, aperta o zumbi Aeta Dá um pipoco, dá um pipoco, dá um pipoco Capopá Rapaz, dá um pipoco Vai, tá capopá Calma aí, calma aí, calma aí Segura, vai, eita Vai, tá comigo Ai, dá um zumbizinho Ai, tá aqui rapaz Sobe a porra Cê viu de nada Dá um pipoco no bicho, rapaz Errei, errei, errei Mas, quer ver na porra, mas, eu vou morrer Calma aí, calma aí, eu vou Calma aí, não sai não, não sai não Vou pegar na porra Pera aí, vou pegar na porra, vou pegar na porra Ai, vai, 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 eu não consigo Botei Calma aí, calma aí, velho Tô sangrando muito Toma com o decorativo, decorativo Tenho, tenho, mas como é que usa? Bota na mão aí, usa aí, dá um E... Mesma cidade, velho, nossa Como você sai mais daqui O que é que botou de jeito, vai Não, Marreta, é, botão esquerdo normal Botar na tua mão, só segura o esquerdo Porque ele tava comendo, ele tava comendo Mas, não sei Botão esquerdo, você sabe que é esse zumbizinho Botão esquerdo, Marreta Botão esquerdo do mal, mas... Ele teitou no chão Eu tô apertando, eu tô apertando, vai Você parece burro Ah, foi, 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 que eu vou entender O jogo foi no chão Eu acho que é isso aí Papel Não, não, isso me deu, mas é papel aí Vem cá, vem cá, pega essa blusa aqui, ó Que é maior Mano, tem como comer semente de abrobinha, galera? Semente de abrobinha Tem aqui, eu tenho aqui comigo, aqui, ó Caralho, filho da puta Pô, aí é foda, mas tu tá... Ah, não, cara Meu irmão, o cara não conseguiu usar essa... Ô, isso não, meu irmão Burrisa Não, tô indo na moral, tô indo na moral aqui, ó Não Caralho, já tá preparado o chatura, né? Tinha um pedaço de pau, uma inchada Poxa, não tem até o óculos, é? Caralho Eu fiquei parecendo um nerd, ó, meu irmão Caralho, mas não, o cara passou no milharal, pegou o milho, cozido Nem fudeu Quem, o Jamaica? O Jamaica passou no milharal, trouxe o milho, irmão Ei, Jamaica, seu cozinho, o cozinho é meu? Quê? Seu cozinho, o milho cozinho é meu? É Eu falei, mano, tu é gay Cozinho não, o milho, né? Ah, bom Caralho, acho que vou botar a faca na mão Porque qualquer coisa, o zumbivinho vai ser só de faca de... Ó, mas o segredo é esse mesmo Ó, tipo, o zumbi, ele vai vir? Aí você, ó, já fica assim Aí você dá um passo pra trás, que ele vai dar o hit Quando ele já desferrar o hit, você vai dar um... Hum, cervejinho, com a cerveja, com a cerveja, com a cerveja Como atualmente eu saio da buia, eu tô bebendo uma escola Mas antes, com o Tarnabuia Bud Heineken É Henrique Bud Heineken É, galera, agora eu comecei a assinar o presente de verdade agora, galera Agora eu entendi o gameplay aqui agora, meu filho Esquece, viu? Falta só o Marreta começar a compreender o jogo também Eu tô compreendendo, irmão, o jogo tá crashando, hein? Não, velho, não Não, velho, tá aí, o Marreta Ah, não, velho Ele nem... Aí eu volto Parceiro, tu vai ver o Rambo O Rambo? Vai ter Aqui Caralho! O patinho! Ai, não, a galinha! Caralho, meu irmão! Gostei, gostei, irmão Bora fazer, bora fazer Só tu aqui, mano, pra fazer agora uma fogueirinha agora aqui, olha Peraí, peraí, se for lá Posso falar? Posso falar? Isso, isso Fala ele aqui, então, calma aí Não, velho, vai ficar só os pés Vai ficar só os pés e o bico Vai sobrar só a unha pra tu, Marreta Olha, nós aqui comendo a galinha Olha aí, irmão, eu tô bem cortadinho Deixa o pescoço pra mim, ó, pescoço Tô cheio de p*** Cadê você, velho? Aí, sei que é o fogão E eu abri essas portas e a gente tinha um cordeiro Bote a galinha aí na grelha aí, parceiro Calma aí, eu vou botar, né, né? Tô acendendo aqui, ó A galinha não é de quase nada de frango Fala, olha aqui A galinha não é de quase nada de frango? Quase nada, quase nada Ah, tá aqui, ó De fumar a cozinha Ah, eu gosto de assado, eu gosto de assado É, coloca aí, né? Escalzinha, azeitoninha Franguinho Ai, meu bocadinho Ó, eu tenho aqui, ó, osso aqui, mano Esses ossos aqui não dá pra fazer o bagulho lá, não? Tu disse? Ó, esses ossos aí Ele dá pra fazer um negócio muito bom Tem aqui, ó Tem dois aqui, se quiser Azeitoninha Vem, vem, vem Vem pra fora Vem pra fora da casa aqui Ele tá na casa aqui da frente Tem bala? Tem um bala, tem um bala, velho Agora vem focar a bola aqui agora, meu filho Vem fora, vem fora Ele tá aí, ele tá aí Ei, parceiro É dois, é dois, cara Já começa a bater Já derrubei um Errou Pega, pega Pega, pega, pega Epa, ea, a facada Caralho, o cara é bom Eu já batei um aqui, velho Ele tá me com a boa Cadê o outro, cadê o outro Toma, fila da puta Meu Deus E o sério? Aí, bateu o outro Mata esse outro aí Fila da puta Eu vou matar ele na faca aqui, irmão Aham Tá pronto, deu tiro pra caralho Valeu, meu irmão Fudeu, fudeu Fudeu pra caralho Jamaica Cadê o cara, Jamaica Deixa o cara, deixa o cara Fudeu escondida, cara Meu amigo Foi pau aqui, irmão Eu desmaiei O zumbi me desmaiou Ah, não acredito Cara, eu matei Matei o maluco Tá porrada, velho Caralho, o maluco é brabo O cara tava armado Ele tava armado, cara? Tava E cadê o corpo dele? Mas não vi sem bala, não Tava aí dentro Tô aqui, tô aqui Ele tava com uma serra Ele tava com uma pistola Fudida Cuidado que ele pode tá desmaiado Cuidado que ele pode tá desmaiado E como é que eu faço pra não desma... Quê? Pera aí, vou dar uma facada Nossa, tô sangrando Agora que eu vivo Vou morrer O frango tá assando O frango queimado Cara, o frango deve ter queimado Não Meu franguinho Acabou 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 o frango Porque esse aí não Eu não consigo tirar bem Com essa arma aqui Nossa, esse sou eu, Jamaica Será? Pega a arma dele Essa arma Acabou a buceta dele Ah, era BM, Jamaica Que DNA Pra nem ter fato esse mesmo Pega a arma ele Fui Turca Eu não sei Você não sei Eu não sei Eu não sei É Tra Eu não sei Eu não sei Você não sei Eu Eu não sei